Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Hoje um vídeozinho de bancada mais tranquilo, apresentar para vocês essa cor aqui, eu já fiz review dela, inclusive eu vou passar aqui embaixo, tem várias e várias cores, mas eu queria apresentar para vocês essa corzinha aqui, especial, cor especial do Espaço Pesca, só tem aqui pessoal, verde limão com a cabeça vermelha, verde limão com a cabeça vermelha, olha que cor top, vocês querem aqui a carnivete da KV, é uma tweet bait que afunda pessoal, é fantástica para você pegar peixe, muito boa, mas muito boa mesmo, vou estar passando aqui embaixo no vídeo de vocês agora as cores, tem várias e várias e várias e várias cores, essa corzinha aqui ficou massa demais, essa cor vale muito a pena, corzinha especial aqui do Espaço Pesca, ela é uma isquinha para você ter uma ideia, canivete da KV tem 12 gramas, mede 9 centímetros, ação, meia água, tweet bait que afunda pessoal, uma isquinha bem, 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 bem bacana mesmo, o link dessa isca eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, espero que vocês aproveitem, clica no link, dá uma conferida lá no www.espaçopesca.com.br, clicando no link já vai direto na isca, para você dar uma olhadinha, valeu, um abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo, fui!